Quando a senhora pensou em fugir, era pra ser atriz, mas aí a senhora pensou em fugir pra onde? Você tinha um plano ou você só passou pela cabeça, ou você tentou, elaborou? Não, é na parte da adolescência que meus pais não deixavam sair, não deixavam... E eu tinha vontade de não... Naquela época era dos anos 80, flashback, era tudo escondido. Até por sinal, quando eu fui pular um carnaval, ele me deu um chuto na canela que ficou... Meu pai. Seu pai? Meu pai. Eu me revoltei, eu disse, agora eu fujo. Mas eu tinha muito amor, as poucas pessoas que eu amei, meu pai era a paixão da minha vida. Seu pai era... Meu vô era... Pegava pedra... Pegava pedra, trabalhava com minério. Minério, garimpa. Então... Eu tenho uma recordação dele, que ele veio com um saquinho de pedra uma vez me mostrar. É a única recordação que eu tenho dele. Todo mundo fala que eu pareço com ele, eu e Dudu, né? Pareço com ele. Então ele não deixava eu dançar, aí eu digo, eu vou fugir. Como eu lhe falei, na escola... Eu vou fugir. É, na escola, tudo era eu pra dançar, porque desde pequenininha. Mas, enfim, aí eu fui pra pista mesmo. Lá, pra entrar... Ah, chegou aí pra... Atrás de um caminhoneiro pra fugir, passei a atriz. Misericórdia. É, mas eu voltei, porque... Era viz, aquelas minhas direitas, ia pra igreja, fiz primeira comunhão, tudo. E... Na hora do nervoso, negar aquela aflição, você quer sair. Minha mãe, eu fui assistir Agnaldo Timóteo. Fui assistir o show de Agnaldo Timóteo. Entrei de graça, que eu não tinha dinheiro. Eu era triste. Era triste, mas, porém, uma moça direita. Muito direita. Não, triste não, você era desenrolada. Desenrolada, entrei no show de Agnaldo Timóteo. Sombras, nada mais, a tua imagem querida. Entrei lá. Canta bem a velha. Ah, pois é, não fui pro palco dançar com Agnaldo Timóteo. Eita. Vai ver na história. Sério? Sério isso, eu era triste. Caraca, isso eu nunca soube. Aí, fui pro palco, dancei com ele, era fã. Sentei um tostão, entrei, pedi pro guarda, porque era... Aquelas clubes pequenos, né? Na Paraíba, você tem? Na Paraíba, eu solteira. Souza. Souza, tava com 17 anos. Aí, quando eu cheguei em casa, beleza. Ai, menina, fui correndo. Quando eu cheguei em casa, minha mãe voou em cima de mim, rasgou minha blusa, deu na minha cara, arrancou meus cabelos. Caraca. Porque eu fui no show. Era tudo escondido. Mas chegou muito tarde? Não, o show terminou, mas eu nem terminei de assistir com medo, né? Então, elas não deixavam ela. Mas você não tinha avisado a sua mãe e seu pai? Não, eu avisei que eu ia... Não, meu pai não tava em casa, meu pai viajava, né? Ah, tá. Então, eles não deixavam assim. Eu sei que ela deu em mim, rasgou uma blusa, eu lembro até da blusa, dava na minha cara, puxou meus cabelos. Teve uma vez que ela veio bater em mim, porque meus pais criavam cabra. Cabra. E boda. E ela sempre encarregou em mim, minha mãe. Por isso que eu digo, a paixão da minha vida foi meu pai. Não que eu não amava minha mãe, entendeu? Sim. Por isso que eu entendo, muitos filhos, às vezes, tem um lado melhor, gosta do pai ou da mãe, né? Meu pai só deu esse chuto na minha canela, só, porque eu fui um carnaval, pular um carnaval. Agora, a minha mãe já era mais... A galera tá falando aqui pra gente um dia fazer um vídeo visitando Souza na Paraíba. Ah, mas é meu sonho. Vamos fazer. Enfim, aí deixa eu contar a história da cabra. Vocês vão dar muita risada. E minha mãe só veio batendo em mim por causa da minha irmã, que era caçula. Ela foi chicada. Quantos irmãos você tem? Não, era onze. Mas morreram... Não, morreu cinco. Caraca, onze irmãos. Cinco, morreu quatro, já grande. Morreu quatro. É. Hoje tem seis. Mas continua a história que não vai entrar nos irmãos depois. Era, mas isso é a parte quando era adolescente, né? Então, a minha irmã Lucinha, ela fuxicava. Vocês sabem o que é fuxicar, né? Sim. Fazia inferno de mim pra minha mãe. Minha mãe batia muito em mim. Então, lá o sofrimento pra tirar aquele leite das cabras, aqueles cocôs de cabras. E ela disse que iria botar eu. Por que não botava minha irmã? Aí eu não queria. Eu era ruim também, viu? Não vai pensar que eu era... A senhora tinha uma cara que era sapeca, hein? Sapeca. Na moral mesmo. Enfim. Mas não fale, não. Vou cansar. Tem cara... Culpa louco. É, porque a Isa é sapequinha também. E eu vejo... Eu olho e falo, nossa, parece minha mãe. Aí, como eu já era revoltada, assim, um pouquinho triste com a minha mãe, ela pegou uma corda pra bater em mim, pra eu segurar nas pernas da cabra. E essa cara tem que ficar perto do furico da cabrita. Eu ficar ali e eu não me aceitava pegar nas pernas. Por quê? Por quê? Porque segurava nas pernas pra tirar o leite, pra ela tirar o leite. Pra ela tirar o leite da cabra. E eu, por que não botava minha irmã? E por que ela não amarrava? Não, tinha que amarrar e segurar. Eu sei que tinha. Enfim. Naquele sofrimento, aquela pobreza... A galera não tava mana lá. Pois é. Aí, enfim. Sabe o que ela fez? Ela disse, vão dar uma risada. De tanta revoltada, de tanta apanhar, e ela só... Ela veio com a corda pra bater em mim. E eu segurava na corda, lá com aquele multicocô. E ela escorregava pra cá, eu escorregava pra lá. Cabo de guerra de bosta. Era. E ela bateu em mim com aquela corda. Eu digo, após a senhora vai apanhar também. Porque eu tô cansada de apanhar. Foi. Caraca. Caraca, porque eu com três aninhos, bem magrelinha... Três? Treze. Três aninhos, catorze. Ela batia em mim demais. Minha mãe batia em mim. Eu digo, aí ficou na merda da... Mas ela batia só em você ou em todos os irmãos? Não, batia em todos. Mas eu que era coitadinha. Eu que tinha que lavar louça. Eu que tinha que fazer comida com os irmãos. Você era a maior? Você é a mais nova dos irmãos? É, a mais velha. Não. Que ficou só foi eu e minha irmã. De solteira. E tinha o irmão lá, né? Tinha o irmão. Que você sabe. Certo. Dentro de casa, solteiro. E o final de Zé que morreu carbonizado lá em São Paulo. Não contar essas histórias. Era. Enfim. Aí eu peguei. Eu digo, após a senhora vai apanhar também. Porque eu tô cansada. Eu estou cansada da senhora bater em mim. Por que que a minha irmã Lucinha não vem também? Aí o quintal cheia de merda de... De cabra. De cabra e eu pra lá com aquela corda e ela pra lá. E nós vai... E eu já tava lá. Mas a venha era ruim, viu? Mas você bateu ou não? Não, não cheguei a bater, não. Não cheguei a bater, não. Mas que nós se brohemos naquela merda, assim. Entendeu? Se brohemos, maravilhoso. Foi. Tchau. 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 Tchau.